Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje, queremos mostrar uma configuração que é excelente se você busca um notebook para estudo, trabalho e também para rodar alguns jogos mais leves. Este é um Aspire 5 da Acer, que tem uma boa configuração, um belo design, uma boa tela e um excelente custo-benefício. Ele é um modelo que tem um design bem sofisticado, bem bonito, na cor prata, ele é bem compacto para o intermediário e o acabamento dele é muito bem feito. E o destaque fica para a tampa no caso, que é uma tampa com acabamento em metal, a parte da tampa superior da tela. E já lembramos vocês que tem um link com mais informações aí na descrição, na tela final e também no comentário fixado. Este notebook Acer Aspire 5 vem equipado com diversas portas e conexões, entre elas estão duas portas USB 3.1, uma porta USB tipo C, uma porta USB 2.0, ele também tem uma HDMI, uma entrada combo para microfone e fone de ouvido, uma porta de rede RJ45 do tipo Gigabit e uma trava Kensington. E as conexões sem fio incluem um Wi-Fi que suporte ao Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.0. Já suas medidas são as seguintes, 363.4 mm de largura, 250.5 mm de profundidade e por fim 17.95 mm de altura. Este é um notebook que pesa aproximadamente 1.76 kg, ou seja, ele é um modelo bem compacto para o intermediário para você conseguir levá-lo ao trabalho, à faculdade, em viagens, sem grandes dificuldades. Já sua bateria possui 3 células de ion de lítio, tem carga de até 4.343 mAh e segundo o fabricante a bateria pode oferecer autonomia de até 8 horas. Lembrando que isso varia muito. O sistema de som inclui 2 alto-falantes estéreos, 2 watts cada, 2 microfones integrados e tecnologia Acer True Harmony e também tecnologia Acer Pure Field Voice. Já o teclado é do tipo membrana, é em português do Brasil, utiliza o padrão ABNT2, ele tem um teclado numérico independente, O notebook, ele tem 12 GB de memória RAM, utiliza o barramento DDR4 e a frequente clock de até 3.200 MHz. Mas veja só uma observação para vocês entenderem tudo sobre a memória RAM, ok? 8 GB de memória RAM são soldados na placa-mãe, ok? E no outro slot que está ocupado tem um Paint com 4 GB. Estão acompanhando? E este notebook suporta até 24 GB no total. Então caso você queira fazer upgrade no futuro, para ter um desempenho ainda maior, Você vai ter que retirar o Paint de memória de 4 GB, guardá-lo, não se desfaça dele, Porque pode ter um problema no notebook e você precisa enviá-lo a garantia da Acer. Do mesmo jeito que ele chegou, com as mesmas peças, ok? Então sempre guarde as peças que você retirar, e retire as peças que você adicionou, tá? Como uma memória RAM maior, ou um outro SSD, você tem que retirar, ok? Tem que enviá-lo como ele veio de fábrica. E aí, se você tirar esses 4 GB de memória RAM, você pode colocar um Paint de memória de até 16 GB no lugar, ok? E desta forma você vai conseguir chegar no total de 24 GB de memória RAM, ok? E você não perde a garantia, tá gente? Pode ficar tranquilo. A não ser se você faça de maneira incorreta e danifique a placa-mãe, o slot, aí você não tem garantia. Mas se você fizer tudo ok, com paciência, certinho, não tem problema. Agora o SSD dele é um M.2 PCIe 3.0X4, com tamanho 2280, e que tem 512 GB de espaço total de armazenamento. Uma parte do armazenamento é utilizada pelo sistema operacional, que no caso é o Linux Guta, e que você pode retirar também, tá? Caso você queira o Windows, você pode colocar o Windows 11 aí, tranquilamente, não tem problema nenhum, ok? Eu manteria os dois, porque é muito bom você se adaptar a diversos sistemas operacionais. Agora, caso você queira fazer o upgrade de armazenamento, você pode, tá? E ter um slot livre para SSD SATA 3, de 2.5 polegadas, e que pode ter até 2 TB. Então se você quiser fazer o upgrade, você tem que comprar este tipo de SSD, que é o tipo caixinha, ok? E a gente sempre orienta você comprar o da Samsung, da Kingston, ou outra grande marca, tá? Já o outro slot, que está ocupado com o SSD M.2, não vale a pena você retirar e colocar outro. Isso porque este slot suporta apenas SSD de até 512 GB. A tela do notebook é de 15.6 polegadas, com resolução Full HD, de 1920x1080 pixels. A proporção da tela é 16x9, tem taxa de atualização de 60 Hz, taxa de brilho é de 250 nits, e o tempo de resposta vai de 25 a 27 milissegundos. O NTSC é de 45%, ele tem a tecnologia antireflexo, para evitar reflexos chatos em ambientes mais iluminados. Ah pessoal, e a gente não pode esquecer de mencionar que o painel é do tipo IPS. E por fim, o processador, que no caso é um AMD Ryzen 7 5700U, que tem 8 núcleos, 16 threads, e a frequência de clock é de até 4.3 GHz. É um bom processador para tarefas do dia a dia, e que vale muito a pena. Já a placa de vídeo integrada ao processador é uma Vega 8, que é muito boa. E esta placa de vídeo é muito boa, gente, muito boa mesmo. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre essa placa de vídeo, integrada do notebook aí no YouTube, para ver testes de jogos, você vai ver que ele desempenha um bom papel até, tá? É claro que os jogos não vão rodar lá nos gráficos extremamente altos, mas para quem não precisa de muito, trabalha o dia todo e quer rodar um joguinho ali no final do dia, para se divertir, pode valer muito a pena, ok? Então dá uma conferida aí nos vídeos. Então, para resumir, este é um notebook para você que é estudante, para você que trabalha em escritório, para você que quer editar imagens e vídeos, mas não pode ser em projetos muito avançados, ok? Apesar que hoje em dia tem inteligência artificial que ajuda bastante e elas funcionam de forma online, então não vai pesar tanto. Então você consegue até fazer bons trabalhos em ferramentas online. Ele também vai servir para você que gosta de filmes, séries, ter uma boa tela para isso, então vai garantir um bom entretenimento para vocês, já que tem uma tela IPS de boa qualidade com resolução Full HD. Ele também vai servir para você trabalhar com pequenos projetos de modelagem 3D, para você que vai fazer algum projeto em arquitetura, em arquitetura, algo do tipo, em aplicativos como Solidworks, Revit, AutoCAD, entre outros, tá? Lembrando que não pode ser projetos avançados. E ele também vai servir para você que quer um notebook com bom custo-benefício para iniciar na área de programação com JavaScript, Python, C++, entre outros, ok? Então é isso, tá pessoal? Aí na tela deve estar aparecendo algum tipo de link em uma imagem aí onde você pode clicar e saber mais informações, ou você vai até o link da descrição ou no primeiro comentário fixado, ok? Finalizamos por aqui, forte abraço e até a próxima! Tchau!